Caminho é pra frente e não é pra trás, eu sou IREIRE Atrapalhou, não dá confiança Saco de Areia, to bombando tua roupa Eu sou truco-truco, dcomes you Eu sou truco-truco, dum-se Eu sou truco-truco, Nimuy Saco de Areia, saco de Areia, to bombando tua roupa Eu sou truco, truco